A quadrilha alugava casas no setor Santo André, em Aparecida de Goiânia. Os locais serviam de esconderijos para o crime. As equipes CPR recebiam informação a respeito dos indivíduos que haviam alocado uma casa e estariam usando esse ponto aí para colocar objetos ilícitos e, inclusive, estariam praticando roubos aí na região. As equipes imediatamente deslocaram até o local para averiguar a situação aí e, para grande surpresa, foi encontrado aí nessa residência um local aí que era um esconderijo dessa associação criminosa. E a equipe encontrou grande poderio bélico, totalizando aí quatro armas curtas, calibre revólver 357, uma gauge 12, além aí também de uma calibre 32. Quatro homens foram presos e um menor de idade apreendido. Com eles, a polícia encontrou munição e seis armas. Eles são suspeitos de praticarem assaltos, homicídios e tráfico de drogas em Goiânia e região metropolitana. Eles são da facção criminosa, primeiro comando da capital. Foram ali recrutados para combater seus inimigos rivais do Comando Vermelho. Então, todo esse armamento aí seria utilizado nesses confrontos, inclusive para abastecer financeiramente o crime organizado, com roubos à residência, roubos a comércio e roubos também a veículos. Ezequiel Henrique Oliveira, de 21 anos, estava foragido da justiça e usava tornozeleira eletrônica. O menor, de 17 anos, tem oito passagens pela polícia. Há quatro dias, ele se envolveu em um confronto com uma facção rival e foi baleado na mão. Segundo a polícia, todos os presos são perigosos. A polícia chegou até a quadrilha através de uma denúncia anônima. Eles alugavam kitnets para não chamar a atenção da vizinhança e lá escondiam armas. Segundo a PM, os presos fazem parte de uma facção criminosa e recebiam ordens diretamente do presídio.